O chão duro é de reto. Bota o lugar menos duro. Não, não. Aí, o chão duro é mesmo. Deita, deita. Ó. Deita. Deita. Agora eu quero que dê a mão pra mim. Dê a mão pra mim. Deita, deita. Deita. Só quero que este chefe. Calça alguém aí. Bota o pé na cabeça dele aí. Isso. Não quero que faça força. Só quero que tu relaxe. Só relaxe. Relaxe, relaxe. Tá doendo muito? Não. 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 Fica tranquilo. Vai pro lugar. Vai pro lugar. Vai pro lugar. Vai pro lugar. Pode colocar em mim. Pode levantar. Eu confiei, velho. Parou a dor. Pode levantar. Pode levantar. Só que tu não pode mexer esse braço agora. Assim. Vai ficar com ele assim. Vai pegar o senhor. Tirou. Tirou. Me dá um beijo aqui, meu filho. Eu te amo. Cadê papai? Cadê o pai? Cadê o pai? Teu vagabundo tá pra fora. Você tá no marco. Tem que saber de mim, velho. Não. Fica tranquilo. Isso aí dói pra caralho. Pô. Os caras tão aproveitando de mim aqui, velho. Não, caralho. Tamo limpando o seu, pô. Tão te bulinando. Tão te bulinando. Sai. Primeira vez. Ó. Vai sair com frequência. Caprichar na foto. Entendeu? É? Tô mandando um fotógrafo caprichar na foto, pô. Sai fazer frequência. Agora, por causa do seu mesmo trauma. Tem que cuidar de sair de novo, mas não é difícil colocar. Já foi? Já. É, então nem paga. Uma arrecadência chegou, põe. Nem paga isso, põe. Só torceu e puxando. O segredo é o seguinte. Se tiver quebrado, não pode fazer. Por isso que eu fui naquela vírgula desse. Porque na realidade, tu tem que jogar. Tu tem que distrair o cara. Tu vai torcendo. Daí ele volta pro lugar. O que é que tem umas técnicas que esse cara faz. Amar rompando aqui. Tenta colocar ela na força aqui. Isso aqui, porra... Não depoimento aí, ali. Uh. Que tom massa, velho. Ai, eu vi de cadeirinha. Coitado. Eu tava puto nem pra me gritar. Eu atrás, bicho. Eu tava escutando. Eu vi, cara, botei. Eu disse voo armado, cara. Assaltaram esse louco. Ele tá pedindo socorro, né, cara? Eu olhei, de repente, o cara sai pra um lado, sai pra outro. E tá, pum, na árvore. Não, mas tá bom. Vamos tirar uma foto da galera, Luciano? Não pode pedalar. Vamos fazer uma foto aqui. Vem cá, Flávio. do segundo. . Obrigado.